Na nova tela Provocada O mundo é extenso Abre que é o verso Só prender o pai Podemos ter o sucesso DJ Dango X Trona o primeiro verso Há noites deixaram o ideal Mas quantos deles me diziam Que esta aqui é só mais um Nunca falado nenhum Há noites fazendo jejum Só eu crendo nele que eu venço Que eles dizem nem é que eu penso Tanto tropeço Tropeço e a Deus eu peço A cada instante que forma um verso Não rezo constantemente o terço Do Criador nunca me esqueço Sei que muitos ainda tão dispersos Que a discriminação eu protejo Maus comportamentos eu detesto Deixa de tanto preconceito Que me abraço e um beijo no queixo Que eu mereço Pra quem me dá força eu agradeço Muitos dizem que eu não lhes convenço Por trás de mim escutam dos meus sonhos Uns comentam dizem que tá bom Dançam que dançam Até se cansa, mexe e balança Quem é de Deus não vem sem vingança Como lembrança Vim renovar a minha aliança Temos que saber valorizar Elogiar não ignorar Minha voz convida e está acompanhada Do princípio ao fim a conjugar Vim retomar o meu lugar Tô doutor o que eu vou descansar Tô doutor o que eu vou descansar Para vencer Tendo acreditar e te sequer E no leão Para vencer Eu preciso crer e ter feio Num Bill Gay Para vencer Tendo acreditar e ter feio Virixolê Para vencer Eu preciso crer e ter feio Tama Toya Para vencer Tendo acreditar e ter feio Tama Mommy Para vencer É preciso crer e ter feio Fui me dar raio para vencer Tente acreditar e ter feio Nunca está para vencer É preciso crer e ter feio Nova proposta, nova proposta A primeira troca sobre a minha vida Começo num ponto de partida Já sofri várias recaídas E entendi que nesta vida É preciso muita corrida Pra suportar malambas da vida Que tem subidas e descidas Até situações mal entendidas Tensei que o mundo desabou Quando apenas tudo começou E quem me diz que já sofreu Só porque homem nunca chorou Já nunca trigo suportou Houve até quem não aguentou E para a maldade se entregou Eu já vi poucos amigos a subir Mas também vi muitos a cair E com isso tudo aprendi Que nesta vida é necessário ser dinâmico Pra acompanhar as pedaladas Pra não ficar no meio da longa caminheta Eu já vi muita gente a ser enganada Por alguém que não pensa mais nada E quisesse uma vida perdida Para vencer Tente acreditar em ter feio O Bed News Para vencer É preciso crer e ter feio Vila Alice Para vencer Tente acreditar em ter feio O Vado Lama Para vencer É preciso crer e ter feio Yuri De Jorge Para vencer Tente acreditar em ter feio Zalamã Para vencer É preciso crer e ter fé O Dami Sangue para vencer Tente acreditar e ter fé A Flore para vencer É preciso crer e ter fé Meu Deus do céu encheu o coração dos poços fiéis Seus angolano ou chinês Se crês em Deus também dá bater Meu chalifreio, meu debrê Quando a igreja faz compreender O que realmente Jesus é Tu é todos os obstáculos da vida Com Ele tu podes vencer Eu sou acreditar e ter fé A todos meus amigos manda um abraço Especialmente a Cristo Que me acompanha passo a passo A cada linha que eu traço No meu sucesso, no meu fracasso Sou duro na queda, sou como um aço Já sofri, levantei a cabeça e insisti Não desisti, rolou muitos votos sobre mim Vão não que se deixaram é aquilo aí Graças ao pai não desisti Hoje estou aqui pra viz dizer que para vencer Tem que acreditar e ter fé Para vencer, tem que acreditar e ter fé Turaneu, para vencer É preciso crer e ter fé O Demonil, para vencer Tem que acreditar e ter fé Pronto do Val, para vencer É preciso crer e ter fé Tenga de fundo, para vencer Tem que acreditar e ter fé O Ibar, para vencer É preciso crer e ter fé Vamos da China, para vencer Tem que acreditar e ter fé Vamos estragar, para vencer É preciso crer e ter fé Me dá vontade de chorar Quando eu abro a boca pra falar Que esta hora Há quem tem baquetes na mesa Mas ainda há quem está à procura São as voltas que a vida dá Se hoje você tem abundância Amanhã também pode faltar E é por isso Quando vem alguém a chorar Deve tentar se aproximar e perguntar Mas no que está a se passar Ofereço teu ombro amigo Diz a ele que estou contigo Para fugir de todo o perigo E suportar todos o castigo Podia esmorrer de pavor Se tu vices o que eu vejo Tudo o que acontece ao meu redor Pessoas de idade menor A destrução de idade maior Mas isso ainda não é o pior Deus é bom, Deus é amor Neste mundo cheio de rancor Onde todos querem ser melhor Pelo outro ninguém tem amor Eu faço desta minha fé Largo um tento pra viver É por isso Nesta vida se quer vencer Tu tens que acreditar e ter fé Para vencer Sem que acreditar e ter fé Para vencer Eu preciso crer e ter fé Para vencer Sem que acreditar e ter fé Para vencer Eu preciso crer e ter fé Para vencer Sem que acreditar e ter fé Para vencer Eu preciso crer e ter fé Para vencer Eu preciso crer e ter fé Para vencer Eu preciso crer e ter fé Diz deitão Guxi Antes que passar Fica uma frase para pensar Se observa o homem Quero o mundo inteiro E depois pagar Com a perda da sua alma Pensem nisso Respeitem a angustia produções Esta qualidade É a máxima que você esperava Eu preciso crer e ter fé Eu preciso crer e ter fé Eu preciso crer e ter fé Obrigado.